E aí, pessoal? Seja bem-vindo, você está no canal Céu. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do seu telefone. Então, já peço a você que se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque é muito importante. Quem me mandou a mim foi a Nayara, tá? Informando que ela possui um S9, só que seu S9 descascou a impressão digital, tá? Toda vez que ela colocava o dedinho ali, tá? Acabou que foi descascando essa impressão digital. Ela pergunta o seguinte, sabe me informar se eu levar na assistência técnica e eles fazem a troca desse botão de impressão digital? Bom, Nayara, é o seguinte, pode ser que sim, pode ser que não. Não tem como eu te afirmar com clareza, tá? Pode ser que eles fazem a troca em cortesia pra você e não descobre valor algum, tá? Então, não tem como eu te falar com precisão, ok? Se eles vão fazer a troca pra você ou não. O mais certo mesmo é você estar levando lá, tá? Pra estar sabendo se eles fazem isso por você, ok? Caso contrário, se você não quiser perder a viagem, caso eles não façam essa troca pra você em cortesia, Você pode estar entrando em contato, tá? Diretamente na assistência técnica e tirando as suas próprias dúvidas, tá? Às vezes você tem uma surpresa e às vezes eles fazem a troca pra você em cortesia, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, espero poder ter dado uma clareada na sua mente E a gente se vê nesse mesmo canal e em um outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau! 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 Tchau!